Renata, é o seguinte, o pessoal aqui está perguntando cadê o William, ele não coube aqui para vir, aqui na nossa caverna aqui, não conseguiu passar, então ele não conseguiu vir, viu galera, infelizmente o William não estará aqui entre nós nesse podcast e a galera fala do Zoom, a câmera está fechada, galera, a gente está num calabouço, numa caverna, não tem muito o que fazer, tá bom? Em breve, em breve, novidades. O William está com dor de garganta e a dor de garganta se agravou e aí ele está com quase sem voz e aí eu falei para ele, não, descansa, para vir aqui doente, quase sem voz, isso vai piorar, ar-condicionado, eu falei, não, descansa e a gente explica aí da sua ausência. Pode passar para a gente também. Também, né? Não, não, vou competir. Sai fora, não, não. Verdade. Zanka, o que você comeu pós-competição? Cara, a gente saiu da competição e fomos para uma pizzaria. Aí, depois da pizzaria, a gente foi para o hotel, dormi, muito cheio, comemos pra caramba. Quando passava a pizza, né, bó? Aham. Não é difícil passar a pizza? Foi, bó. Foi, estava meio desorganizado. É, o rodízio, assim, de 10 minutos, vem um pedaço. É sério? Juro, cara. Mas também chegou uns 15 atletas lá. Aí, eles olharam e falaram assim, não, 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 vamos enganar esses trouxas. Não, foi entrando na pizzaria, eu ouvi a cara de desânimo no pessoal. A gente chegando, entendeu? Acho que eles não estavam esperando trabalhar. A doente para ir para casa, chegou e falou, lascou, vamos trabalhar dobrado agora. Acho que não era um dia de movimento, sabe? Que eles estavam assim, ah, hoje vai ser tranquilo. Aí, chegou um monte de bodybuilder para comer pizza, ele falou assim, perdemos. Muito de fome. E aí, cara, depois fui para o hotel. Aí, a gente acordou na correria, porque o voo era cedo. Eu tomei o café da manhã, acordei mais cedo para tomar o café da manhã do hotel, aproveitar. Claro. E aí, cara, quando eu cheguei em casa, eu já comecei a fazer as marmitas, né? Aí, eu já estava conversando com o Pacho, já com você também, sobre ideia de outro show. Eu falei, ah, cara, nem vou. Porque eu sei que meu rebote vem forte, sabe? Vem, né? É muito fácil, né? Meu rebote é muito forte, cara. Então, se eu, qualquer coisinha, se eu vacilar, se eu me manter assim, comendo besteira. É 10 quilos para conta. 10 quilos é dois dias, um dia para o outro, se eu arrebentar. Fácil. Então, tanto que eu ganhei 7, segurando. 7 quilos numa pizzaria. O Zancanelli ganhou 7 quilos numa pizzaria, velho. 7 quilos segurando. Chupa corbute. Mas eu queria... Eu queria comer um hambúrguer ainda, cara. Um hambúrguer eu não comi. Porque eu já estava 4 semanas sem hambúrguer. O Pacho me deixou 4 semanas sem hambúrguer, sem refit, nessa preparação. Então, eu estou com vontade, cara. Estou com vontade. Ele falou que eu posso comer hoje. Falou? Não sei, falou, falou. Mas não sei se eu vou comer. Tá bomzinho, Pachão. Não sei se eu vou comer. Você, Nescau. Foi para a pizzaria também? Foi para a pizzaria. Comi bastante, Renato. Bastante pizza. Aí... Tomou café da manhã da hotel? Mas você competiu um dia antes de mim. Você comeu no sábado. É, eu comi no... O Boff comeu nos dois dias, né, Boff? Ah, moleque. Comeu no sábado. Ah, domingo. Domingo, né, comi o Boff no café da manhã. É, daí tomei o café da manhã do hotel. No domingo. Aqui você comeu alguma coisa? Hoje. Caramba, você e o Boff tomamos café da manhã no domingo e a gente não gravou, hein, Mauricião? Hoje. Pra ver quem come mais, hein? Putz. Hoje, Renato, eu fui comemorar com a minha esposa. A gente foi na churrascaria. Churrascaria muito boa aqui em São Caetano. Vila... Não, não, não fala o nome dela. Não patrocina a gente. Você pagou? Boa, paguei aí. Então vai ficar. Se você não tivesse pago, eu deixava você falar o nome. Beleza. Mas muito boa a churrascaria. Cara, comi muito, Renato. Nossa. Aí foi minha segunda refeição, tanto que eu vou fazer só três. O café da manhã. Caramba, vai muito bem. Essa refeição e vou chegar em casa e uma janta leve. Porque comi muito, cara. Duvido que vai uma janta leve. E no sábado? Não tem qual. No sábado foi o pós-campeonato. E a gente ia numa pizzaria também. Mas aí o Pacho estava muito cansado. E o Pacho falou, vamos jantar aqui no hotel mesmo. Aí a gente jantou no hotel lá. Comida boa. Ah, tá. Comi. Uma enchida boa. E você, Boff? Sábado? Bosta com a cara de quem vem destruindo tudo até agora. Não, eu devo a segurada porque o meu rebote é forte também. Meu Deus, eu passo mal. Mas sábado a gente saiu da competição, eu e a Débora. Aí o Caminhos queria jantar e tal. Daí a gente ia ver, queria jantar junto. A gente queria ver onde que a gente ia. Aí no fim o Caminho tinha que ir acordar cedo para dar palestra no outro dia. E eu disse para a Débora, vamos jantar só nós dois. Aí antes de eu chegar no quarto do hotel, tomei um banho e tal. A primeira coisa que eu fiz, eu peguei uma barrinha nova da Max. A de Cux. A de Cux ainda? É lançamento. É lançamento. Nossa, muito boa. Aí eu comi uma barrinha, aí eu comi um sachezinho de pás de amendoim da Dr. Peanut. E a fruta, tinha umas frutas na mamora. Oh, Renato, cara. Você comeu fruto e barra de proteína. Não, primeiro eu comia a fruta. Bloca a mãozinha, bloca a mãozinha. Deixa o alimento que tem fibra e que vai me... Vai o saudável primeiro. Vai o saudável, aí vou dar um choque muito grande na minha mesma. Depois eu comi a barrinha, daí eu comi a pás de amendoim. É que eu comi morango, eu comi fitinha figo. Cara, nossa, é muito bom figo. Aí eu comi... Figo? Vó figo? Caceta, vó figo. Eu tinha um pé de figo lá no fundo do lote do meu pai lá, pequeno, eu comia direto. Quem não sai da competição doido pra comer um figo? Não é verdade. Eu acho que todo atleta... Eu sou indo no atleta, nossa, vou pegar, vou acabar com o figo lá. Vou arrebentar nos figos. E a hora que eu fui no mercadinho tinha figo, eu disse, olha figo, vou levar, levei e deixei. Não, Boa, você deve ser o único cara no planeta que come figo depois de uma competição. Boa, eu só tinha seis, cara, eu tinha que dar três pra Débora. A Débora biquíni come mais do que você depois da competição. Brincou pelo figo ainda. Aí eu disse, calma, vou dar uma acalmada, daí eu falei, escolhe um lugar. Daí a Débora escolheu uma churrascaria muito boa lá, Copacabana, acho que era. Daí fomos jantar só nós dois, comi bem, tinha peixe, tinha carne, tinha um monte, um monte, um monte de coisa, mas nada de doce. Mas tinha bastante gordura, né? Proteína e gordura, carboidrato. Aí cheguei no hotel, acho que de madrugada eu devo ter comido uma papinha de whey com pasta de amendoim. E aí eu fui domingo de manhã tomar café no hotel ali, daí eu peguei umas coisinhas, mas não extrapolei muito, peguei ovos mexidos, eu fiz uma torrada, não sei se você sabe o que é torrada. Sei. Fiz uma torradinha. Caralho, não sei o que é torrada, não entendi essa. É, o pessoal aqui em São Paulo tem uns nomes estranhos, as coisas, mexerica e como é que é? Mexerica você chama de como lá? É bergamota. Ah, bergamota é um nome legal, mexerica é esquisito. Tá certo? Entendi. Bergamota, pô. Você não conhece bergamota? Curitiba é muito mais esquisito. O nome esquisito é mexerica. Pocã. É, tem pocã, mas daí é outra variante de bergamota. Outra espécie. E aí eu tomei um café da manhã legal lá, sim, eu não quis exagerar muito, até porque tinha feira. Aí pra feira eu levei proteína de frango, carne vermelha e de carboidrato levei fruto. Então eu comia proteína, frango e fruta. Daí eu fiz uva, fiz tipo uma salada de fruta e botei nos potinhos. Aí comia 200 gramas de proteína, umas 300 de fruta. Aí eu fiz isso durante o dia, porque eu sabia que provavelmente a noite a gente ia jantar, então eu quis dar uma aliviada. Aí o pessoal quis ir na pizzaria, pizza fazia muito tempo que eu não comia, porque geralmente eu passo meio mal. Pizza eu acho bem pesado. Aí eu tava fingindo sushi, mas aí foi todo mundo pra pizzaria e eu fui. E detonei lá também. Aí cheguei no hotel, nossa, explodindo. Detonou pizza e sushi, porque tinha os dois lá. É, tinha sushi, isso é verdade. Pegou sushi e pizza. Coitado do restaurante. E aí depois, ontem, foi nada assim, muito fora. Eu comi um pão, um negócio assim, mas fiz mingau, aí botei umas alíquias. Ou seja, Bofe, você de forma inteligente tá segurando o rebote. Por conta, inclusive, da sua saúde. Da saúde, porque senão eu passo muito mal. Sua pressão vai subir, muita retenção de líquido, letargia. O meu estômago não enche, eu não consigo caminhar direito. Não, o lombar dói. É, o lombar dói, então o que eu fiz? Eu segurei, mas aí hoje de manhã eu mandei mensagem pro Edu. Edu, 25 semanas pro próximo desafio, bora lá e tal, não sei o que. Ele já me passou o plano alimentar e já comecei. Hoje de manhã eu fiz um cardiozinho no pai, que também meia hora, caminhando bem de leve. Ontem eu não treinei, porque eu cheguei de viagem muito cansado e eu ainda tô cansado. Eu sinto meu corpo bem debilitado. Deixa, deixa, deixa. Descansa. Bem debilitado. Eu queria fazer perna, hoje eu tô... Cara, será que é melhor eu descansar? Eu não falia. Eu ouviria meu corpo. É legal isso, é legal isso. Porque ontem eu cheguei e parece que eu tinha feito um treino de perna. De cansado. E a perna dolorida. Eu também tô... Eu fico assim, pós-competição. Eu acho que é de tanto contrair. É de tanto contrair. Aí minha perna doendo, doendo, cara. Eu falei, caramba. E eu ia levantar da cadeira, falhava a perna. Não é só de tanto contrair, é a desidratação. Desidratação. Isso, eu senti muita desidratação. Então eu fiquei bem fraco, aí hoje eu acordei melhor. E assim, ontem eu já tava dormindo assim, caramba, eu tenho que acordar bem porque eu quero voltar pra rotina mais ou menos amanhã. A gente fica pensando assim, né? Aí eu acordei bem, consegui fazer 50 minutos de cardio e tudo, café da manhã certinho. Aí hoje eu vim treinar com o Pacho. Eu falei assim, nossa, vou matar o velho. Vim na maldade, né? Mas, cara, eu comecei a treinar com ele. Eu falei, cara, vou passar um sufoco porque eu comecei a cansar. Eu vi que eu tinha força assim no começo, né? Carbado e tudo. Mas não rendia. Isso. Então, no meio do treino, eu já tava doido pra ir embora, cara. Na saída do agno de fãsimo. Cansado, cansado, cansado. Começava a fazer duas séries, parecia com o corpo desarmado. E eu senti isso agora também. Eu queria treinar ontem, eu cheguei de viagem ali no meio-dia, eu queria ir treinar. Só que eu falei pra Débora, meu Deus, eu não tava quase conseguindo caminhar no aeroporto de empurrar o carrinho de cansado, sabe? Não vale a pena. Nossa, eu tô tão cansado, não vale a pena, é melhor eu descansar. Então, hoje eu acho que eu vou acabar descansando também. Eu faria o mesmo também. Eu deixaria que o meu corpo respondesse aí. Foram 34 semanas, né? 34 semanas. Você fez uma preparação longa, cara. 34 semanas de preparação. E duas competições, né? É. Então, duas desidratações, dois rebotes. Pesado. 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 E outra, né? Como você tem o Mr. Olímpia aí pela frente, você precisa descansar. Foi isso que eu falei. Essas quatro semanas, eu tenho certeza que o Edu vai entrar você ali numa situação de regeneração. De regeneração. Porque eu falei, cara, eu tenho uma preparação. 25 semanas eu tenho um campeonato importantíssimo. Eu já deveria começar agora. Só que eu tenho que respeitar o meu físico, deixar ele descansar, porque senão a preparação não vai render. E vai chegar lá num ponto que eu vou estar meio desabando. O físico também não responde. Não responde igual. Aí eu disse, eu preciso, isso é trabalho agora. Eu preciso descansar. O descanso é meu trabalho agora. Eu preciso recuperar a máquina pra depois voltar. Senão não vai render. Show! Show, show!